Música Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. A Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, trouxe mudanças significativas para o direito material e processual do trabalho. Por conta de tantas alterações, o cenário ainda é de incertezas e de muitas dúvidas quanto à aplicação dos novos dispositivos. E para discutir os primeiros meses da entrada em vigor da nova legislação, está conosco o desembargador Francisco Rossal de Araújo, do Tribunal Regional do Trabalho Gaúcho. O desembargador Francisco é professor de Direito do Trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor Francisco, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigada pela presença em nosso programa. Muito obrigado. Bom, e para começar então, eu gostaria que você fizesse um balanço, uma espécie de balanço dos primeiros seis meses. Já passou um pouquinho mais, na verdade, né? Mas dos primeiros seis meses, digamos assim, da entrada em vigor da reforma. Qual que é a sua impressão? Nós tivemos uma alteração da legislação bastante significativa. São mais de 100 artigos modificados da CLT, outro tanto número de súmulas e orientações jurisprudenciais. Qualquer balanço que você vá fazer sempre tem que ser provisório, porque seis meses é um curto espaço de tempo em se tratando de evolução da jurisprudência, como que os tribunais vão responder a isso. Talvez agora nós tenhamos mais questões processuais, né? Sobre o ajuizamento das ações, sobre custos, justiça gratuita, honorários de sucumbência. Estão aparecendo no primeiro momento. E num segundo momento, quando a reforma começar a ser aplicada aos contratos de trabalho, nós teremos as questões, vamos dizer assim, de fundo, de direito material, das horas em itineri, da incorporação de gratificações ou não, das mudanças, vamos dizer assim, mais um nível mais profundo da legislação, que é a parte de direito material. A reforma traz bastante polêmicas. Isso talvez seja a única unanimidade que nós temos. Ela mexe em muitos pontos e nós teremos que aguardar um pouco mais a evolução da jurisprudência para podermos ter uma posição. Todas as posições agora têm que ser provisórias, até por uma questão de cautela e responsabilidade, que nós não sabemos. Nós tivemos um decréscimo no número de ações nos primeiros tempos, mas não se sabe se isso é uma tendência ou vai retornar ao número tradicional que nós tínhamos até o advento da reforma trabalhista. Pois então, justamente, eu vi que o TST, nosso próprio trabalho, inclusive, divulgou uma pesquisa de dezembro de 2017, logo aposentado em vigor da reforma que foi em novembro de 2017 a março de 2018, houve uma redução em torno de 46% no ajuizamento de ações em relação ao mesmo período do ano anterior. Então, esse número já ficou na dúvida se era por conta da reforma trabalhista e a quais dispositivos da reforma pode ser acreditada essa redução. Basicamente, pela experiência que nós estamos vendo, são dois temas que estão relacionados a isso. O primeiro é a exigência que os pedidos sejam indicados o valor correspondente e há uma série de novidades que traz o artigo 840 da CLT, que há um certo, vamos dizer assim, receio dos advogados ainda sobre as reais consequências deste pedido, desse artigo legal. E a segunda é a consequência seguinte disso, que são os honorários de sucumbência, que não existiam na Justiça do Trabalho e agora o trabalhador vai ter que pensar duas vezes em fazer determinados pedidos porque poderá vir a pagar honorários sobre isso. Isso certamente leva a uma retração no número de ajuizamentos num primeiro momento. É possível que esse dado de 40, 50, entre 40 e 50% de redução não se mantenha no decorrer do tempo. Mas ele é certo. Hoje, sim, nós tivemos essa redução. Há uma tendência nos últimos meses de um leve acréscimo à medida que a jurisprudência for dizendo, principalmente com relação ao pedido, em que casos ele tem que ser determinado, em que casos pode ser estimativo, porque o problema basicamente que está por trás disso é como que eu vou fazer um pedido determinado, certo, determinado e líquido se eu não tenho acesso aos documentos para fazer esses cálculos. Então, nós teremos que aguardar a evolução de como o tribunal vai interpretar o dispositivo do artigo 840. Tem regras no Código de Processo Civil que são também subsidiariamente aplicáveis e que terá que se construir uma jurisprudência. E, certamente, à medida que os tribunais forem decidindo, a tendência é que os advogados também possam ter mais segurança na hora de entrar com as ações e fazer as suas respectivas defesas. É, como o senhor disse, realmente esse início é de muita cautela, né, para quem opera aí no mundo do trabalho. Como qualquer coisa da vida, né, muda muitas coisas ao mesmo tempo, uma pessoa prudente vai esperar para ver como, né, por exemplo, na economia. Se eu tenho um plano econômico, uma mudança, as pessoas vão ter uma certa retração em fazer investimentos, ou, por exemplo, se eu estou para trocar de carro, eu espero um pouco mais, né, vou deixar para mais adiante. Se eu vou comprar um novo apartamento, uma casa, eu vou pensar duas vezes. A mesma coisa acontece com relação a mudanças de grande monta. Isso não é só no direito do trabalho, no processo de trabalho. Quando muda um código, o Código Civil, nós tivemos esse fenômeno, quando mudou o Código de Processo Civil, Há uma acomodação natural em face de tantas mudanças em tantos dispositivos. O pessoal costuma dizer que realmente foi uma mudança que atingiu o DNA do direito do trabalho, né? Sim, sim. Muda realmente alguns princípios que já estavam estabelecidos, né, e isso traz uma certa inquietude. E o que é curioso é que essa mudança, quando ela é de grandes proporções, essa inquietude não é só para os trabalhadores. Em geral, nós vemos, assim, as críticas, né, da reforma trabalhista, dizendo, ah, não, foi mais favorável às empresas, etc. Mas também as próprias empresas têm o problema da segurança, porque muitos empregadores fazem o raciocínio de dizer assim, olha, eu quero saber o que eu tenho que pagar. Eu quero pagar corretamente, mas eu quero saber o que eu tenho que pagar e eu preciso de uma certa segurança para saber se estou fazendo certo ou estou fazendo errado. Então, a inquietude é de ambos os lados. Sim, justamente, agora, saber da opinião do senhor, porque as opiniões em relação à reforma trabalhista, elas são bem polarizadas, né? De um lado, a gente vê aqueles que acreditam que ela é puro retrocesso social e de outros que entendem que ela é uma panaceia para todos os problemas, tanto da justiça do trabalho como também da própria sociedade, né? Como que o senhor vê esse maniqueísmo, digamos assim, em torno da nova legislação? A expressão é essa, nós temos que fugir do maniqueísmo. E, para isso, vamos recordar qual é a lição básica de vida que a gente recebe dos nossos pais ou que, na filosofia, nós vamos buscar. Platão, num livro Ética no Incômodo, diz assim, olha, cuidado com as virtudes. O excesso de virtude pode ser um vício e a falta de virtude também pode ser um vício. O excesso de virtude leva às posições fundamentalistas. Quem acha que se acha dono da verdade não transige, não negocia nada. E a falta de virtude leva ao cinismo. Tudo se justifica, etc. O correto é mais ou menos o caminho do meio. É mais ou menos isso que nossos pais nos ensinam para a vida. Assim, olha, seja moderado, controla isso, se for sair de casa não vai fazer um excesso demais, etc. Porque, senão, tu vai pagar pelas consequências dos teus erros, etc. Então, eu acho que esse é um bom começo para analisar um pouco desapaixonadamente tanto aqueles que criticam a reforma, porque realmente ela tem alguns pontos que é óbvio que trazem, vamos dizer assim, diminuição de direitos dos trabalhadores. Mas, por outro lado, também a reforma evolui em alguns pontos que, bem ou mal, tinham que ser feitos. Por exemplo, o teletrabalho. O próprio trabalho intermitente, que é um nicho de trabalho, eu não sei se a reforma vai ser aplicável ou se não vai ser aplicável. Agora, são nichos que a legislação não entrava. Ou que deixava muito a sopa. E que eram realidades. E que eram realidades. O próprio abuso no direito de petição, pedir reclamatórias de A a Z sem nenhuma responsabilidade, porque não havia consequências com relação a isso. Então, eu acho que a justiça do trabalho tem que fazer o que ela sabe fazer. Depurar, interpretar, julgar, testar, fazer decisões assim, ver se a melhor é assim ou assado. E, aos poucos, nós vamos dando, vamos dizer assim, interpretar com relação à Constituição, depurar o que é inconstitucional, aquilo que não é inconstitucional, que deve ser aplicado. Fazer o que um tribunal tem que fazer. O seu papel de não examinar a lei isolada, mas num conjunto normativo, que é a Constituição Federal, que é a nossa base, o juiz basicamente é isso. Tem que aplicar a Constituição para depois aplicar a lei. Se nós conseguirmos interpretar a reforma trabalhista desta maneira, nós chegaremos a um bom termo e, certamente, encontraremos o meio termo entre os detratores e entre os defensores ardorosos de que tudo estava errado. Não é bem assim. Na verdade, o que nós precisamos é fazer o que a justiça do trabalho tem feito ao longo das últimas décadas. Prudência, responsabilidade, moderação, construção no caso concreto. Bom, muito bem. Um ponto polêmico, mas um ponto polêmico da reforma que gera muitas dúvidas e incertezas de respeito à aplicabilidade das novas normas trabalhistas aos contratos de trabalho em execução quando dá entrada em vigor da reforma trabalhista. Como que a justiça do trabalho enfrenta esse problema, tanto na questão do direito material quanto processual? Esse é um problema de direito intertemporal. Tecnicamente falando, a aplicação das leis do tempo, lei nova, lei anterior, lei posterior, nós chamamos isso de direito intertemporal. A regra geral que está na Constituição é que nós temos que proteger o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. E em matéria processual, nós temos um outro princípio, que é a aplicação aos processos em cursos, mas tem que saber o tempo da realização do ato processual. A reforma trabalhista tem uma série de artigos que entram em vigor. E há aí uma característica dos contratos de trabalho. Eles são de trato sucessivo. Ou seja, são contratos que têm longa duração ou que têm potencial de longa duração. E, portanto, a lei os pega no meio, no curso do contrato. E isso gera uma série de problemas concretos. Basicamente, nós temos em direito material duas posições. A aplicação imediata aos contratos em curso. E, portanto, por exemplo, a partir da supressão das horas em itineri, a partir de novembro não seriam mais devidas. E há outras posições que dizem que só se aplicaria aos contratos novos. Ambas têm virtudes e vícios. Vantagens e desvantagens. Se nós entendermos pela aplicação dos processos imediatos, dos processos em curso, nós podemos mudar situações que estão socialmente bem resolvidas. Por exemplo, eu posso ter categorias que, tradicionalmente, recebem horas em itineri, pessoas que há mais de dez anos recebem uma gratificação e que, da noite para o dia, vão perder. E isso vai gerar enormes conflitos sociais. Então, isso tem que ser ponderado pelos tribunais na hora da aplicação aos processos em curso. Do outro lado, dizer que nada mudou e só se aplica aos contratos novos, geram outros problemas. Porque levaria a uma tendência dos empregadores por aplicar a lei nova, despedir os empregados e contratá-los ou contratar outros pela lei nova, que é para ter os benefícios da reforma trabalhista. Mas isso são problemas sociais, são metajurídicos, são problemas de economia, não necessariamente são problemas de direito. Mas quem decide juridicamente também tem que ter um olho nas consequências da sua decisão, que são econômicas. Sim, exato. O próprio governo, inclusive, já editou uma portaria, se não me engano. Era uma medida provisória para falar da aplicação imediata aos processos em curso. Isso, exatamente, do Ministério do Trabalho. A medida provisória 808. Mas essa medida provisória, ela caiu, a medida provisória 808. Então, nós voltamos à velha discussão. Vamos ter que trabalhar. Mas, recentemente, o Ministério do Trabalho não lançou também, não fez um despacho dizendo que a reforma... Sim, uma portaria do Ministério do Trabalho. Mas o problema é que o Ministério do Trabalho não tem poder de legislar. Pois é. Aí é uma clara usurpação do poder de legislar. Por decreto, você não pode tratar de matéria que é de lei. Então, há uma série de confusões jurídicas que vão ter que ser resolvidas pela jurisprudência. Esse é um problema. Exatamente. Porque uma coisa é eu ter dúvidas de interpretação pontual. Outra coisa é eu ter centenas de dúvidas de interpretação. Muda de figura. Então, esse, a meu juízo, é um dos grandes calcanhares de Aquiles da reforma. Em linguagem bem coloquial. Uma coisa é eu ter uma picada de abelha. E outra coisa é eu ter 30 picadas de abelha. 30 picadas de abelha pode matar. Então, uma coisa é eu ter a picada do marimbondo, que é uma questão específica, que eu vou passar um emplastro, ou alguma coisa, e vai passar. 30 picadas de abelha matam uma pessoa. Então, se a reforma trabalhista gerar tantas incongruências, tantas inconstitucionalidades, tantos problemas de aplicação, ela corre o risco no futuro de não ter a sua eficácia que foi pensada. Justamente, ele perguntasse se essa lacuna, digamos assim, que a lei deixou por não delimitar em quais seriam aplicadas as novas regras, não estaria na contramão do próprio espírito da reforma, que era de trazer mais segurança jurídica para as relações. Na verdade, isso é uma contramão. Pelo menos ao que se olha num primeiro momento, há um aumento da insegurança jurídica. Porque são muitas mudanças ao mesmo tempo, tanto no plano de direito material, nos direitos em si, do contrato de trabalho, quanto na questão processual. Mas eu confio na Justiça do Trabalho. Confio na nossa instituição. Acho que a Justiça do Trabalho vai rapidamente ir depurando, resolvendo as questões pointuais e trazendo as coisas à normalidade no sentido de dar segurança jurídica. Nós temos, por exemplo, já uma instrução normativa que foi noticiada pelo Tribunal Superior do Trabalho a respeito que pega muitas questões de direito intertemporal. Então, a instituição está funcionando. Nós temos que confiar no Tribunal Superior do Trabalho e confiar nos tribunais para que essa insegurança jurídica, que é natural nos primeiros meses, logo, logo ela vai estar sendo superada e nós vamos ter o andamento normal das coisas com a aplicação, repito, daquilo que for constitucional e a não aplicação daquilo que contrariar a Constituição. Você acredita que esse parecer, então, que sugere uma instrução normativa, exemplo do que aconteceu quando o novo Código de Processo Civil de 2015, Instrução Normativa 39, isso, exatamente. Ela vai conferir, então, uma maior segurança jurídica? Em primeiro lugar, essa instrução normativa do Tribunal Superior do Trabalho ainda não foi votada. Então, nós temos que ter cautela porque o Tribunal Superior vai ter que se reunir numa sessão do pleno, etc. Então, toda a discussão sobre essa matéria, todo o comentário sobre a matéria tem que ser visto com essa ressalva e com respeito à autonomia do Tribunal Superior do Trabalho. Portanto, é uma especulação. Mas não é uma especulação infundada porque o próprio Tribunal Superior do Trabalho divulgou, vamos dizer assim, um rascunho dessa instrução normativa. Então, dá para nós falarmos com alguma propriedade sempre ressalvando para não cometer a indelicadeza de falar de uma instrução normativa que, ao final e ao cabo, não venha a ser aprovada. Partindo do pressuposto que essa instrução normativa venha a ser aprovada, nós temos que comparar com o que nós temos próximo, que é a instrução normativa 39. A aplicação do novo CPC também trouxe uma série de dificuldades hermenêuticas, de adaptação, de aplicação subsidiária. E, bem ou mal, goste ou não goste, a instrução normativa 39 teve um papel fundamental de estabilização dessas relações. Posso dar um exemplo concreto. O CPC de 2015 trouxe a contagem dos prazos em dias úteis e a CLT, tradicionalmente, fazia em dias contínuos. Se nós não tivéssemos a instrução normativa 39, no dia seguinte à entrada em vigor do CPC de 2015 seria um inferno, porque metade das varas iam contar em dias úteis e a outra metade em dias contínuos. Então, a instrução normativa 39 trouxe uma certa estabilidade nas interpretações, dizendo, basicamente, isso aqui vale, isso aqui não vale, isso aqui se aplica, isso aqui não se aplica, respeitando a independência dos juízes, ela não tem um caráter coercitivo, ela é persuasória, etc., mas deu um norte. Se essa instrução normativa a respeito da aplicação da reforma trabalhista for aprovada, provavelmente ela vai exercer essa mesma função. Dar um norte, só isso. O que é bem-vindo, o que é muito bem-vindo, porque dá um pouco mais de segurança para as interpretações. Aproveitando que a gente está conversando sobre o TST, gostaria de falar sobre as mudanças da reforma que alteram o papel do TST, principalmente a questão de uniformizar a aplicação da legislação. O senhor acredita que a reforma trabalhista, de alguma forma, ela compromete essa atuação, uma vez que ela, digamos assim, restringe a criação de súmulas e anunciados? Eu acho que a palavra é essa, ela restringe nitidamente, porque é uma questão objetiva, o quórum é de dois terços, e isso está no artigo 702, letra F da CLT, com a redação proposta pela reforma trabalhista. Então, objetivamente, ela realmente restringe, mas o próprio TST, certamente, vai saber encontrar, porque é impossível que um tribunal superior ou qualquer tribunal não unifique a sua jurisprudência. É um objetivo manter a jurisprudência íntegra, estável e coerente. É o que diz o artigo 926 do CPC. Por que isso? Porque, se não for por aí, eu tenho insegurança jurídica. Então, é comum que juízes pensem diferente, uma turma decida de um jeito, uma turma decida de outro, mas a sociedade não pode ficar à mercê dos caprichos. Portanto, é a responsabilidade dos tribunais dizer, olha, nós decidimos assim num caso, assim num caso, mas vamos unificar isso para uma decisão estável, íntegra e coerente. E isso está dentro do novo Código de Processo Civil, no incidente de resolução de demandas repetitivas, no incidente de assunção de competência, há uma série de mecanismos que levam a essa unificação de jurisprudência. Talvez, o TST e os tribunais regionais do trabalho, porque se aplica também aos TRTs, talvez os tribunais, para fugir desse quórum elevado do artigo 702, busquem no IRDR, que é o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ou no Incidente de Assunção de Competência, uma outra via para tentar, pelo menos, formar alguns precedentes em matéria trabalhista, para estabilizar a sua jurisprudência e para poder trabalhar com um pouco mais de segurança e organicidade. Sim, porque justamente a reforma trabalhista, ela revogou, no caso dos tribunais regionais do trabalho, os artigos que tratavam da uniformização da jurisprudência. Sim, ela revogou. Dá para dizer que extinguiu a uniformização de jurisprudência dos tribunais? Ela, de uma certa maneira, ela dificulta. É bem isso. Ela revogou vários artigos da antiga lei 13.015, que era a lei do recurso de revista e dos incidentes de unificação de jurisprudência. Mas a questão da unificação de jurisprudência não é uma questão que interessa só aos tribunais, no sentido de manter a lógica e a coerência das suas decisões. É uma questão que interessa a sociedade. Porque, no fim das contas, é a sociedade que vai ter, nas decisões dos tribunais, um norte de como vai agir. Se eu digo que essa parcela é devida, que essa parcela se integra em outra, o empregador, sabendo a jurisprudência do seu tribunal, vai dizer assim, bom, vou pautar minha conduta assim porque eu não quero sofrer sanções por causa disso. E o empregado, por outro lado, sabendo eu tenho tal direito ou eu não tenho tal direito, vai pautar a sua conduta porque o tribunal aponta nesse sentido. Então, isso traz, vamos dizer assim, um elemento de pacificação social. Então, a unificação de jurisprudência não é um problema endógeno, interior, dentro dos tribunais apenas. Ele também é exógeno no sentido de que ele também é exterior. E talvez seja esse o papel mais importante. E nós não podemos abrir mão disso. Essa é a nossa função social de levar, resolver as lides com equilíbrio, com justiça e com segurança. A gente pode dizer, então, que a lei foi um pouco na contramão, então, desse espírito, uma vez que ela dificulta a uniformização. De uma certa maneira, sim, porque o espírito, pelo menos do Código de Processo Civil, era no sentido de facilitar a unificação de jurisprudência. Bom, doutor Francisco, a gente está indo para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de ouvir você falar um pouquinho sobre a questão da prescrição. Você, inclusive, lançou um livro que trata do tema de uma prescrição no direito do trabalho. Digamos assim, a prescrição agora, depois da reforma, ela ganha um destaque maior? Sim, sim, porque a reforma trabalhista trata de um tema sobre prescrição que não era admitido pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que é a prescrição intercorrente. O Tribunal Superior do Trabalho, historicamente, tinha uma posição refratária à prescrição intercorrente, subla a 114. Mesmo com idas e vindas, porque é um tema antigo, de décadas, o Tribunal Superior, mesmo com o novo CPC, o Tribunal Superior do Trabalho, na Instrução Normativa 39, reafirmou o seu posicionamento tradicional de que a prescrição intercorrente não é aplicável ao direito do trabalho. O que é a prescrição intercorrente? É quando o trabalhador ganha o processo, executa o processo e não move a execução. A execução paralisa e ele volta a ficar inerte. Então, dali, começa a correr de novo a prescrição. Uma coisa é ele ser despedido e entrar com a ação. Essa é a prescrição geral. Outra coisa é ele ser despedido, entrar com a ação, ganhar e não conseguir executar. Isso é a prescrição intercorrente. A reforma trabalhista vai num sentido diametralmente oposto. Ela diz, tem prescrição na justiça do trabalho e mais, conjuntamente com isso, os poderes do juiz de tocar a execução de ofício foram retirados. Só pode, foi modificado o artigo 878, que dava poderes do juiz tocar a execução de ofício por iniciativa própria. Isso, então, se dizia que a parte nunca fica inerte. Se a parte nunca fica inerte na execução, não havia prescrição intercorrente. A reforma trabalhista tira esses poderes do juiz, mantém apenas na questão da parte estar sem advogado e diz que tem prescrição intercorrente. Isso dá maior responsabilidade para os reclamantes, os exequentes, no sentido de que, num determinado momento, se não forem encontrados bens passíveis de penhora, se não forem encontrados sócios, a empresa desapareceu, cabe ao exequente se movimentar, indicar, ou a responsável das sócios, ou sucessores, ou solidários, fazer alguma... Vai ter que correr atrás. Vai ter que correr atrás, porque o judiciário tem aqui o seu limite, não pode ir, a justiça foi lá, etc. E a partir desse momento, quando ele for intimado disso, é que começa a encontrar esse prazo novamente da prescrição. Porque a prescrição tem, no fundo, também a segurança jurídica. As coisas que passam muito tempo acabam prescrevendo. Não teria mais, eu não perco o direito em si, mas eu perco o direito de acionar o judiciário. Então, essa é uma das grandes novidades da reforma trabalhista, que é o tema da prescrição intercorrente, que está no artigo 11A da CLT. Bom, que com certeza daria aí mais um programa para a gente conversar só sobre esse assunto. Sim, é um tema clássico de direito material e é um tema que tem uma longa evolução jurisprudencial no direito do trabalho. Muito obrigada, foi um prazer conversar com o senhor Doutor Francisco e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço. Muito obrigado. E assim a gente encerra o programa de hoje com o desembargador Francisco Rossalde Araújo do TRT Gaúcho. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto